Também neste final de semana, a polícia encontrou o quadro e o motor de uma moto que foi furtada em Oswaldo Cruz. Esse material estava no bairro Canguçu. Veja. A polícia militar de Oswaldo Cruz localizou uma moto que havia sido furtada em Oswaldo Cruz em data não informada. Parte da motocicleta estava abandonada em uma estrada rural no bairro Canguçu entre Sagres e Oswaldo Cruz. As partes encontradas foram o quadro e o motor. Ainda não houve identificação da moto ou quando ocorreu o furto e nem mesmo quem é o proprietário. A polícia civil agora vai começar a investigar o caso.